Other se escreve O-T-H-E-R. No final, você tem o R e você precisa lembrar disso. O R no inglês sempre vai ser aquele R de porta, como os goianos falam, como a galera do interior de São Paulo fala. R-R-R, porta, porco. Então, other, other, r. Não é other, é other, como o pessoal quer falar. Então, é other. The other night. Lembrando que na palavra night termina com T. E depois desse T, N-I-G-H-T, night, noite. Depois do T, não tem nada. Não é nighty ou nighty. Não tem I depois do T. Então, você vai começar a se policiar. Depois do T, é night, night. Tem um Tzinho lá, bem suave. Às vezes, mais suave que esse T. Então, ó. The other night.